E aí 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 Bora big pegar uma top Bora pai Mas tem uma pedra no nosso caminho Quem poderá nos ajudar Eu O Doug E no Morde Bom galera eu sou o Doug E no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí Sobre o Golden Frida Vou tá mostrando aqui de como Ele veio pro jogo e todas A evolução que ele teve né Caso você seja iniciante no jogo E ainda não pegou a orbe dele A orbe dele que é essa orbe aqui Essa orbe aqui Você pega ali na trial 1 No comecinho da serpente Você pode tá jogando normal Ou extremo Mas eu recomendo você jogar extremo Porque é muito fácil de tá passando lá E você ganha XP pro seu level E pros seus personagens que tiver no seu deck Beleza? Então o Doug vai tá entrando aqui E vamos tá comparando ele aí De quando ele vem pro jogo E como que ele está agora né Eu já trouxe até o ori 1 Pra gente tá fazendo um teste Do um dos dois ali né Então com o inventário full Vou dar uns feed nos personagens aqui E a gente já volta com vocês beleza? Dois mil anos depois Seis horas e meia depois E aqui ó galera ó O frio ainda ele continua 500 Pra tá colocando em campo tá? Vamos colocar ele aqui Vamos ver como que ele se sai ó Ele com a orbe ele já bate 10 mil de início 35 de range 7 segundos por ataque Ele tá super roubado aí Agora ele ganhou um elemento Que é o elemento raio né? Vamos dar um loop aqui né? Ele vai aumentar 8 de range Foi pra 14 mil 43 de range 7 segundos por ataque Olha o ataque dele ó Dá uma rajada de energia né? Eu gosto da cor da energia dele Porque a rosinha né? Ficou bem bacana ó Vamos dar mais o loop Ele foi pra 23 mil 51 de range 7 segundos por ataque Agora ele vai aumentar aqui Mais 10 de range Mais 4 mil de damage Quase 5 mil Ele é super barato Ele tem bastante upgrade Ele é super barato né? Vamos deixar ele tacando né? O que você acha? Mudou o jeito do ataque Parece igual aquele ataque Do curirinho lá Eu esqueci o nome Que é aquele Usa lá Que tipo que corta as pessoas né? No meio ó Então vocês podem ver Ele tá dando igual a 35 mil No terceiro upgrade Você já tem o direito A segunda por ataque ó Ele já vem a ir né? Bate aí Sossegado Agora ele foi pra 69 de range 53 mil Agora vai ter um super nuva Vamos ver aqui ó Olha lá Vai tipo uma jinkdama agora né? Ele usa tipo uma jinkdama E ataca nos personagens lá ó Só vem bem lentinho lá Oxi Olha ó Que top ó Vamos dar mais um loopzão Aqui nele ó Agora foi pra 168 mil 733 83 de range 7 segundos por ataque Agora no sétimo upgrade Ele vai aumentar mais 4 Vai aumentar mais 29 mil 4 de range Aí ó Agora eu acho que É o último upgrade dele Se eu não me engano Vai custar 10 mil Aumentando 22k de damage Não vai aumentar mais a range 87 de range É isso mesmo ó Tá tá canal e morteiro Vocês podem ver Ele usa lá tipo uma jinkdama Pra atacar né? É o super né? O que diz o nome ali Do ataque né? Mas é igual uma jinkdama ó Olha que top Ela vem lentamente né? E bate ali ó Então ele tá dando ó Quase 300k Ele tá level 175 Dando 289 mil Dando 289 mil Doug vai colocar uma imagem aqui Pra vocês ver como que ele era Quando ele veio pro jogo ó Ó E como que ele era super fraco ó Ele tinha 63 de range Atacava por 7 segundos Ele dava 639 de damage Ele já atacava a IR aqui Só que aqui não tá aparecendo Se ele ataca IR né ó Tem que aparecer né? Mas não aparece ó Só upgrade 7 Ele tinha 7 upgrade Aqui ele tem 7 upgrade também Né? Ele tava custando aí Que uns 4 mil 22 mil ali 40 mil mais ou menos Pra pôr ele né? Não parece de 2 Não 2 É uns 4 mil 5 mil Pra pôr ele no máximo Ele custava Quando ele vem pro jogo aí É isso faz um ano atrás né? Agora ele tá super roubado ó Dando 289k Então acho que ele tá dando um hip E alguns personagens aí É isso que a gente vai estar vendo aqui agora Comparando ele com o Uriu Ishida Vou colocar o Uriu aqui agora Vamos ver tal Olha lá Aí Vamos colocar O Uriu no máximo Aqui já pra gente tá vendo O Uriu ele no máximo Level 175 Galera Ele dá 76k 143 de range 5 segundos pro ataque né? Diminui 2 de SPA E ganha na range né? Bem dizer ele Então ele vai ganhar o que? Uns 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 60 de range mais ou menos Quase é uns Uns 60, 70 de range É mais com Do O Golden Freezer né? Vamos ver aqui ó Ele tem 143 E o Fizz Eu tenho 87 Então dá um quase 60 de range diferente Então é hip No Uriu né? Só que ele perde na range E no SPA né? Ele ataca por 7 segundos E o Uriu por 5 E o Uriu tem mais range Então o Uriu tá um pouco razoável Mas o Freezer ainda está melhor Porque ele está dando mais dano né? Então galera Eu acho que é isso aí né? Então o vídeo vai ficando por aqui né? Se você gostou do vídeo aí Deixa o seu like aí galera Se inscreve no canal E ativa o sininho Se não for inscrito né? Ativa o sininho Pra você não tá perdendo nenhum vídeo E nenhuma live Que vai acontecer a live dos 100k Pra vocês aí né? Acessem a lojinha da Roblox Que tá na descrição Tamo junto Fiquem todos com Deus Vamo embora É nóis Tui 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 Tui